E que eu tinha comunicado, vereador Brantol, da sua chegada tardia na abertura dos trabalhos. E quero comunicar também aos vereadores presentes de que o vereador Zeca Bombeiro informou de uma saída rápida. E tenho notado a ausência sem ter comunicado, parece-me que do vereador Jefferson Forrest, e justificar a saída do vereador César Sim. Não é nada grave, segundo o vereador César Sim, mas ainda durante a sessão ele poderá se ausentar por alguns momentos. Poderá. Não quer dizer que vai, mas se por acaso isso acontecer, para quem está nos acompanhando, saber de qual a razão da ausência por um período mais longo de um vereador nesta casa. E convido neste momento para fazer uso da palavra o vereador Maurício Gou, do PSDB, vice-líder do bloco, que dispõe do tempo de até cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, cumprimentar a mesa, vereador Beto Tribes, vereador Marcos, vereador Jens, senhores vereadores, a plateia nos acompanha, principalmente que acompanha através do canal da TVL, através do meio de comunicação. Eu gostaria de que a TVL soltasse algumas imagens, inclusive feitas lá na região da Santa Maria, algumas melhorias já que foram até solicitadas, aqui vereador Marcos, através da comunidade que solicitou, ampliação e também do abrigo de ônibus ali na Santa Maria, para aquela comunidade, ouvindo a comunidade, lá numa reunião com o diretor do CETERB, o Laíro do Leite, e sim, através desse pedido, através desse vereador, foi uma conquista para aquela comunidade. Então, lógico, sabemos aqui, o vereador Jens colocava sobre iluminação pública, sabemos que agora, com a chegada dessas lâmpadas, vão poder atender cada vez mais a comunidade. Gostaria também que soltasse uma imagem também, inclusive feito lá na Rua Jordão, na Rua Progresso, na verdade. Na verdade, esse vereador fez uma indicação com relação à implantação do meio-fio, principalmente nesses pontos aí, por quê? Causa infiltração na própria pista, dando um transtorno para a comunidade e também causando aí, sim, prejuízo até para o poder público, sim, essa indicação tão importante que seria a construção do meio-fio. Sabemos que o Departamento de Serviços Urbanos dispõe de uma máquina para justamente, para estar fazendo esse reparo e sim, dar um pouquinho de condições melhor, principalmente no passeio. Gostaria também que soltasse as imagens ali de dois pontos na Rua Progresso com relação ao passeio público, que na verdade, vereador Mário Debran, que isso já vem desde 2008. Então, é importante que seja feito, ali praticamente ele tem 12 ou 15 metros de passeio para aquela comunidade do Progresso ali, que é, na verdade, a insegurança que causa com relação à falta desse passeio público. Então, assim, é um pedido, lógico, já vem isso já há muito tempo, mas eu sei que agora, com essa nova administração, com o nosso prefeito Napoleão, tem esse compromisso com a comunidade e eu também. Então, vamos estar aí desse pedido tão importante para a nossa comunidade. Eu gostaria também de aqui, semana do Dia Internacional da Mulher, que vai ser amanhã, mas eu gostaria de relatar o que aconteceu no dia 1º de março, na sexta-feira, vereador Yenz, lá na Escola Veira Corte, com a diretora, a Deice. Lá ela foi, na verdade, tanto uma família de um aluno, de uma aluna, bateram na diretora. Então, um caso muito triste, inclusive moradores ali dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, estão se aproximando de amanhã, o Dia Internacional da Mulher, uma cena muito triste, para quem lida, para quem trabalha com educação. Então, ficou uma cena muito triste naquela comunidade, onde a diretora, a diretora Deice, foi agredida por uma comunidade lá. Concedo uma parte, não, vereador. Caro vereador Maurício Gou, eu acho importante a sua fala em relação à agressão, não se pode permitir isso, se tem que banir esse tipo de coisa, talvez por comportamentos de alguns pais em relação a essa situação, desse modo nós temos problemas, enfrentamos problemas na questão das escolas, do mau comportamento dos alunos. Mas eu queria pedir uma gentileza, porque o fato de um indivíduo, ou uma família do dito residencial ter feito isso, não quer dizer que a gente precise usar as famílias como um todo, e nem o residencial como exemplo, porque senão nós vamos tornar isso num gueto, e tornar esse espaço totalmente pejorativo. Então, eu queria pedir essa gentileza para que a gente tomasse cuidado na discussão em relação à generalização dessas coisas. Mas obrigado pela sua observação, acho que é extremamente importante essa discussão e esse assunto, e nós temos que nos manifestar, inclusive, favorável a essa diretora pelo seu trabalho e pela luta pela comunidade. Agradeço a parte, vereador, quando citei aqui, na verdade, é uma família, então é uma, na verdade, é uma insegurança muito grande, principalmente, e a preocupação daquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Convido para seu pronunciamento o líder da bancada do PSDB, PMDB, DEM.